Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pecinhas que eu fiz no final de semana e uma ontem, né? Por aqui bem devagar ainda, mas é assim mesmo. Olha, essa de baixo é uma passadeira que eu tava testando aqui pra ver como que ficaria. Já já eu mostro pra vocês e essa passadeira eu fiz no final de semana e o tapete eu fiz ontem. Uma pecinha que eu vi aí que eu já tinha vontade de fazer e quando eu vi de uma amiga artesã aí deu muita vontade de fazer, então fiz. Também vou dar mais detalhes. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir pra vocês deixarem o like. Se não é inscrito, se inscreva pra mais conteúdos, né gente? Se você gostar desse tipo de vídeo se inscreva. E eu quero mostrar pra vocês uma comprinha. Antes de mostrar o sapete, eu quero mostrar uma comprinha que eu fiz aqui ontem. Eu estava há muito tempo querendo... Deixa eu mostrar. Vem pra cá, pra minha... Então, vai dar sombra aí vai tremer o celular porque eu estou com ele na mão. É... Vamos ver aqui se... Se dá... Esse aqui. Não... Não gosto muito desse barbante não, mas eu gosto muito da cor areia, né? Kaki. Então, tinha ele só nessa marca e como eu uso muita mistura de cores, como eu já falei com outras marcas, então eu peguei um desse. É Lidertex. Ele é um barbante bem levinho. Um pouco fino. Esse aqui, o barbante fio que eu já tenho o costume de comprar. 700 metros. Verde água. Comprei o barbante fio dois quilos. Dois quilos aqui, olha. E esses aqui, aqui eu tava querendo fazer uma compra muito tempo porque... Se tem um barbante que aí tá... Se for colocar na lista de preferidos, ele é um dos que... estão em primeiro lugar. Eu gostei bastante. Eu comprava muito do cru dele aqui em Belo Horizonte. Eu não vi em outros lugares. Achei nessa menina que eu compro agora, né? Então, ela tá pedindo sempre. E dessa vez eu resolvi investir nesses barbantes porque... Gente, é maravilhoso. As cores são vivas. São as cores bem bonitas. Então, resolvi comprar de um quilo. Eu compro muito do pequeno, mas... Resolvi comprar dessa vez de um quilo porque o de 500... Acho que é 580 metros da Eco Brasil. Ele... Ele vem pouco, né? Acaba que não dá nem pra fazer dois tapetes com um cone. geralmente não dá. Comprei de um quilo. Comprei aqui o bege. Queria eu ter dinheiro pra comprar mais. Mas não tinha, ó. Comprei bege. Comprei esse bordô que é uma cor maravilhosa. Não sei se aí na câmera vai comprar... Perdão? Se na câmera vai mostrar mais. Olha, esse é o verde jade. Ali atrás está o castanho, que sempre é o meu preferido. O café aqui. O rosa. Esse rosa é pra uma encomenda. A pessoa falou que não ia pegar encomenda e não vou, gente. Eu peguei duas encomendas. Mas são de clientes antigas, já que... Engraçado que as duas é pra... São peças pra elas e peças pra presentear. De outras pessoas que viram na casa delas e gostaram. Então, elas pediram pra fazer, né? Então, esse tipo de pedido aí, de encomenda, como já é cliente antigo, né? Não dá pra negar. Já compraram outras vezes, então... Eu vou fazer. Vocês vão gostar dos modelos. Eu vou mostrar aí. Quando eu... A medida que eu for fazendo, eu vou mostrar. Ali o rosa, o café. Mostrei o castanho. Aqui atrás. Esse amarelo, ele é inacreditável, viu, gente? Esse amarelo é lindo. Amarelo forte. Ali o vermelho. Tinha muito tempo que eu não comprava o vermelho. Comprei dessa vez. Vamos ver o que eu vou fazer com ele. Esse branco também é pra encomenda. Olha. Esse cru aqui, esse rosa e aquele branco ali, é pra fazer essa encomenda. Comprei o Supremo. Esse Supremo também, ele é um quilo. Eu paguei nele, gente, 27 reais. Nesse de um quilo. Tanto o Eco Brasil de um quilo, tanto o Supremo de um quilo. O engraçado é que esses dois, olha a diferença de um pra outro, né? Esse aqui é bem mais... Voltando. Esse aqui, ele é bem mais cheio, olha. É um cole bem grandão. E esse aqui, ele é mais... Como que eu vou falar? Mais compacto, né? Ele é bem... Mas é um quilo também. Não sei como falar, mas é um quilo. E eu pesei. E é um... Realmente é. Então, esse rosa bebê e esse... Esse outro ali, o rosa bebê de um quilo, eu... Eu vou fazer encomenda também. Eu comprei o Supremo porque... Da Eco Brasil não tinha rosa bebê. Senão, eu teria comprado também da Eco Brasil. Não que eu não goste do Supremo. Eu gosto, sim. Só que o... O da Eco Brasil, ele é mais... O fio é mais espesso, é mais grosso, né? Eu gosto. É... Pra mim, a Eco Brasil tá quase que comparando o... O fio 8, né? Tá bem próximo do fio 8. Ele é bem... Ele se compara a Euro Roma. Falando assim, né? Então, mostrei. O amarelo ouro. Azul bebê. O vermelho e o branco, que é pra encomenda. Esses dois Supremos, rosa bebê, é pra encomenda. E pra outra encomenda, também, eu ainda vou comprar, na próxima semana, outros barbantes. E a intenção é comprar, também, Eco Brasil. Então, deixa eu ver. No Eco Brasil, eu comprei um, dois, três, quatro... Ai, perdi a conta. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez Eco Brasil, dois Supremos. E esses aqui... Barban Fio, eu gosto também, pra... Só tinha pequeno, eu peguei verde água. Esse verde Jade aqui é muito bonito. E ali, aí, eu passei pra cima, aqui, os que eu já tenho, né? Alguns fechados, que eu comprei na semana passada. Alguns, já... Já comecei a usar. E pode ver que tem todas as marcas. Aqui tem barroco. Tem barroco, mas não é que eu compre barroco, não. É porque eu ganhei de presente, tá, gente? Ganhei de presente do meu irmão. Quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu fiz uns stories, né? Mostrando. Aí, eu ganhei esses três aqui de quatrocentos... Quatrocentos e cinquenta e dois metros. Mas, junto com esse barroco que ele me deu de presente, ele... Tá me desafiando a fazer um tapete aí. Eu não sei como é que vai ser, vamos ver. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. Barroco. Esses aqui, provavelmente, eu vou usar pra fazer peças pra mim. E... Ali atrás tá, olha... Uma mistura de marcas. Tem Euro Roma, tem Amazônia, tem Barbante Lima, tem Supremo. É, esse aqui é Amazônia, esse lilás. E é, ó, Euro Roma. E ali tá os meus mescladinhos. Ah, eu comprei esse aqui também, olha. Esse aqui, ele é... Da Supremo. E pense numa cor bonita. Esse é aquele mesclado com um pink, um rosa mais clarinho, um rosa médio e um rosa bebê, né? Um rosa clarinho. É muito bonito. Gostei muito. Então, essa foi minha comprinha. E olha o tempo que já tá, oito minutos eu mostrando. Mas, é aqui, esse aí... Bom, o Eco Brasil, esse é um bom investimento, porque é um barbante de ótima qualidade. Agora, eu vou mostrar outros tapetes pra vocês. Então, vamos lá, gente, o primeiro tapete. Esse tapete, há muito tempo eu queria fazer ele, mas ficava enrolando. Uma, porque eu não... Falar a verdade, eu não gosto de tapete, assim, muito, com os pontos muito vazados. E... Mas, assim, eu vi, me inspirei no tapete que a Nath, Nath Artes Pintura e Crochê fez e achei muito bonito lá. Ela fez em neons e uma cor mais escura. E o meu eu resolvi fazer, assim, em degradê mesmo, né? Os tons aí, o de degradê. E ficou assim, eu aumentei um pouquinho, acho que aumentei, não sei se eu aumentei duas carreiras, eu sei que ele ficou com setenta e oito centímetros por... Quarenta e oito? Não lembro. Mas, assim, é um tapete grandão, e pra o peso dele, ele é mega econômico, né? O peso dele, ele ficou com trezentos e vinte e oito gramas. Então, é um tapete bem leve. Pro tamanho, pro tamanho, né? E ficou assim, um tapete bem levinho, um tapete mole. Eu, sinceramente, eu vou sugerir, né? Se eu vender, eu vou colocar como... sugestão, como centro de mesa. Eu acho que fica legal. Ele é um tapete que ficou muito levinho, gente. Então, é daquele tapete que você colocar no chão, você vai sair arrastando ele. Tapete muito leve, geralmente, embola no pé, né? A gente sai arrastando. Então, nessa questão aí, eu não gosto muito, não. Aqui é mais fechadinho, olha. Só que essa parte aqui, que é mais vazada, né? Que é com duas correntes, então, fica bem leve mesmo. Eu vou... Ah, a videoaula. Eu fiz inspirado da Nath, mas eu fiz da videoaula da Janine Freitas. Esse tapete é dela. E o passo a passo lá tá como... Acho que é tapete mega econômico mesmo. O dela fica menor, acho que fica 65. O meu ficou maior, que eu aumentei, acho que duas carreiras. E... Acho que é isso. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra quem quiser fazer a videoaula. É um modelo muito, muito bonito mesmo. É lindo. E eu gostei muito aí desse degradê. Porém, é bem levinho. Ele fica molinho mesmo, olha. Vou jogar ele aqui, ó. Vocês vão ver que ele... Que ele não vai ficar... Não vai ficar assentadinho, né? Quando você joga um tapete pesado, ele já fica bem assentado. Aí, aqui você tem que... Opa! Quer derrubar. Aqui você já tem que tá ajeitando. Molinho. Fica molinho mesmo. Mas é bonito o modelo. Então... Acho que é isso. Eu vou mostrar o outro, que o outro eu gostei também. Esse aqui. Eu não vou conseguir mostrar ele todo, porque o espaço agora ficou menor ainda com meus barbantes lá atrás, ó. E aí, vai mostrar a minha bagunça toda também. Então, aqui, olha. Se... Esse tapete aqui nada mais é do que o tapete zigue-zague que eu fiz. Só que... Me deu a ideia de trabalhar ele... O tapete zigue-zague, a gente vem... Faz... Olha, ele começa ali no meio. Então, o tapete zigue-zague, você começa com os quadrados. Dependendo do tanto... É... Trabalhando ali os quadrados, você já tem... O outro que eu fiz, né? Já tem o comprimento do tapete. O tamanho definido que ele vai ficar. Esse eu fiz o contrário. Eu quis trabalhar o zigue-zague, a gente trabalha a largura, né? Pros lados. E... O... Esse aqui eu quis trabalhar o comprimento. Então, comecei ali no meio com marrom e vim fazendo aí as faixas, né? Esse zigue-zague em outras cores. Comecei com marrom, vinho, pink. Aqui é o rosa queimado. Vou falar assim, né? E rosa bebê e cru. E finalizei com o marrom. Esse aqui você trabalha a parte reta. Já vem trabalhando a parte reta, né? E aqui você finaliza fechando aqui, né? O comprimento. Então, ficou... Achei diferente. Gostei do resultado. Se vocês gostaram, me digam aí nos comentários. Ele não tem diferença do zigue-zague. Você só vai trabalhar... O... Como falam? O comprimento. Eu fiz com três quadradinhos. Ficou bem largo. Não falei a medida ainda, né? Mas ele ficou... 1 e 8 de comprimento, né? Por... 55 de largura. 52 de largura. Então, fiz com três. Mas dá pra fazer menor. Eu acho que dá pra fazer com dois. Fica... Uma largura boa e... Mais ou menos boa. E você pode trabalhar também algumas carreiras em volta, né? Pra aumentar um pouco a largura. Imagina... É... Esse tapete olhando assim. Ele dá a ideia de um... Uma peseira ficaria muito bonita, né? Pelo tamanho e a largura dele, ele fica ideal pra quarto. Muito bonito mesmo. E se você aumentar os quadrados ali, ó... Dá pra fazer até um tapetão de sala. Acho que fica muito bonito. Não sei se eu fui feliz naquele marrom ali, né? Talvez se eu tivesse começado com outra cor. Foi a cor que eu não gostei muito. Foi o marrom. Agora, esse degradê aqui, né? Esse... Eu gostei bastante. E vamos ver, né, gente? Se vocês tiverem gostado e ainda tiver dúvida... Eu posso gravar aí videoaula pra vocês. E... Falei... O peso dele. 822 gramas. Bem pesado mesmo. Mas é um tapete. É pesado pelo tamanho que ficou, né? Pelo tamanho, ele tá bem pesado. Porque ficou com 1,8, né? Então, não é um tamanho muito grande, não. Então... 822 gramas. Mas... Se você tiver aí um pouquinho de cada cor... Dá pra fazer esse tapetão. E fica pesado, firme no chão, bem assentado. Não sai arrastando, né? E é isso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí pela demora. Pela... Falo muito. Então... Não deixe de curtir o vídeo, tá? Deixar seu like. Se inscreva. E... Durante aí a semana eu venho com mais vídeos pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.